Pessoal, nós estamos aqui com o guerreiro Rodrigo, brigadista. Esse cara está desde quinta-feira no meio do mato, apagando fogo. Ele acabou de chegar. Olha o estado que o Rodrigo ficou no mato, desde quinta-feira, batalhando e apagando fogo. Rodrigo, fala um pouquinho, Manoel, de tudo que você viveu. Então vamos lá. Nós começamos o combate na sexta-feira. Após subir o bairro do Paiolim por Passa Quarta, combatemos fogo do lado de lá. Você viu o fogo na quinta e já subiu? Já subimos, só que nós só chegamos na sexta, no fogo, efetivamente. Subimos, aí começamos com os voluntários e o pessoal da APA de Passa Quarta, para combater o incêndio do lado mineiro primeiro. Porque ao chegar mesmo o incêndio, eu avistei que o Rio Claro já tinha sido todo exterminado, tem fogo. Então nós trabalhamos a contenção para que o fogo não virasse para o bairro do Paiolim. Conseguimos, nós trabalhamos até domingo. E no sábado, se não me engano, começou a chegar umas equipes aéreas lá, de Minas, do Rio, desceram de helicóptero para combater em outros pontos, no Tartarugão, no Melano, outros lugares que estavam pegando bastante fogo. Então assim que encerrou essa parte nossa, o fogo ainda alastrado para o lado paulista, na cidade de Queruz, Lavinhas e parte aqui de Cruzeiro, nós viemos para cá e eu... E tudo por terra. Tudo por terra. E eu vim fazer o combate aqui no Rio Claro, em Queruz. Decorei numa aeronave aí com os bombeiros, fizemos um sobrevoo e o bombeiro traçou o que deveria ser, o caminho que deveria fazer, a equipe mobilizou e eu os guiei por terra até o local onde a gente combateria o incêndio. Porém, no meio do caminho, no segundo dia, andando dentro d'água, terreno todo acidentado, se passaram rádio para a gente voltar a abortar o combate, porque o fogo havia virado para o lado dos Biondi e ele subiu em vez de descer para dentro da grota do Rio Claro. Aí nós regressamos aí. É isso que nós combatemos. Tá morto, né, Rodrigo? Muito cansado, mas assim, valeu a pena, faria tudo de novo se fosse preciso. Essa serra aqui é tudo para mim. E o sentimento de ver se tudo queimado? Triste, desolado. A ficha começou a cair agora, porque agora acabou os trabalhos, né? O nosso aqui, no caso, o meu. Agora o restante é com os bombeiros. Se quiser até mandar um abraço para a equipe do Tenente Miller, do 11º Batalhão, que foi o pessoal que eu nos guiei lá no Rio Claro. Então, assim, é agora que a ficha vai cair, né? Quando eu chegar em casa, tomar um banho e começar a ver a mídia, a repercussão das coisas que eu não tive de oportunidade. Não tinha nada, né? Rodrigo, são de pessoas como você que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que gostem da natureza, que cuidem da natureza e lutem por ela. Parabéns. Obrigado de coração. Todos nós agradecemos todo o esforço, porque ficar desde quinto, com o frio que faz lá em cima. Eu sei que é... Pegamos temperatura de menos 2 graus negativo. É, eu sei que temperatura lá vai lá embaixo. Vocês devem ter ralado mesmo. No estado que você está aí, cara, você é um dos heróis que a gente tem que homenagear e dar um troféu. Obrigado. E eu acho assim, a palavra herói é muito forte, mas herói é o conjunto de todas as pessoas que estavam lá, principalmente, vou fazer mais... Fizem alguns nomes dos brigadistas que trabalham comigo, Rássio e Alessandra, do brigadista Nathanael, que estava ganhando uma equipe, e de um voluntário chamado Júlio Carmo, lá de cruzeiro. Beleza, Rodrigo. Parabéns e obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Gracias. Para vocês.